Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos, nossa videoaula vai tratar da questão das configurações antropológicas. O que quer dizer isso? Segundo o nosso livro de apoio, nós já tratamos isso lá. Então vocês podem ter uma ideia um pouco mais precisa disso, recorrendo ao livro de apoio. Mas assim, a grosso modo, o que seria uma configuração antropológica? Seria uma configuração centrada no sujeito, no sujeito da experiência, ou no entendimento que o sujeito tem da própria experiência. Ou seja, agora eu não tenho mais regras gerais para determinar a construção de uma configuração antropológica. Isso depende do sujeito em questão. O sujeito em questão é o nosso artista visual que está dinamizando alguma questão para construir uma configuração visual. Sendo que essa configuração visual é de natureza antropológica. Por quê? Porque atravessa o entendimento que esse próprio sujeito tem da experiência. Que entendimento visual que ele vai construir, que possibilidade de entendimento visual que ele vai construir, a partir da sua percepção da experiência. Isso determina o espaço antropológico. Bem, no nosso caso, o que a gente vai tratar hoje é de uma viagem de estudos que fizemos com os alunos de escultura da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós saímos de Vitória, os alunos de escultura, e fizemos uma viagem de Vitória a Itaúnes. Uma viagem com ônibus da Universidade. Então, a proposta dessa viagem de estudos era exatamente criar, deslocar o aluno de uma situação de conforto, de uma espécie de estudo no ambiente universitário para uma outra forma de estudo, uma outra forma de abordar questões ou expansões imaginativas. Então, o que eu fiz? Eu desloquei os alunos daqui da Universidade para um sítio. Um sítio que se chama Itaúnes, um sítio que tem uma especificidade. Rememorando um pouquinho, o que é Itaúnes? O que é esse lugar que nós fomos visitar com os alunos? Era uma cidade que sofreu uma catástrofe ecológica, ambiental. Era uma cidade que ficava na beira do mar e tinha uma duna com uma vegetação que cobria. Então, como as pessoas usavam essa vegetação para fazer necessidades biológicas, então, quando dava o vento da tarde, trazia um cheiro muito desagradável para a cidade. Então, um administrador local teve a ideia de cortar as árvores. E quando ele cortou as árvores, vocês vão poder verificar isso em uma imagem, que Itaúnes é exatamente um trecho do litoral onde essa estrutura natural que segurava toda essa areia foi rompida. Então, o vento começou a soprar essa areia e soterrou a cidade. Então, nesse passeio que eu fiz com os alunos, vocês vão ver por algumas imagens, que os alunos estão passeando em cima de uma duna de areia muito grande. Por debaixo dessa duna tem uma cidade totalmente soterrada. Então, a ideia desse deslocamento, dessa viagem de estudos, era exatamente provocar a imaginação dos alunos sobre essa questão do soterramento, sobre esse jogo de forças que envolve o homem e a natureza. um elemento material da natureza. Nesse caso, o elemento material da natureza que a gente está trabalhando é o vento e a areia. O vento, a areia e o tempo. Então, assim se começa a construir uma configuração antropológica. Por quê? Porque cada aluno, cada sujeito deslocado para esse lugar tem uma possibilidade exclusiva de entendimento disso que ele vivencia na própria experiência visitando o lugar. Então, cada um vem com uma pulsão imaginária diferente. Então, o que nós vamos demonstrar hoje é exatamente uma pulsão imaginária, uma entre várias outras possibilidades. Então, isso caracteriza uma outra questão da configuração antropológica, porque um mesmo objeto pode gerar um sentido muito ampliado e diversificado de interpretações desse mesmo objeto. Por quê? Atravessa o homem, atravessa o sujeito, o sujeito da experiência, o sujeito que é afetado imaginativamente por essa experiência com o lugar. Depois desse passeio na duna, dessa viagem de ida, nós fizemos alguns registros fotográficos, alguns alunos trouxeram alguns materiais, e o material que uma aluna trouxe que me pareceu mais importante foi a areia. Porque a areia estaria, nesse sentido de Itaúna, vinculado diretamente com a tragédia ambiental que a cidade viveu. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma situação, uma espécie de configuração espacial específica para reproduzir essa questão do soterramento. Ou seja, essa questão de uma força que vence outra. O ar e a areia. A interação desses dois elementos que vão gerar, como consequência, uma configuração visual final. Que é uma imagem que vocês verão mais tarde. Agora nós vamos exatamente para esse aparato que nós criamos para reproduzir essas questões com esses materiais, com o vento e com a areia. E que, na verdade, tem uma relação performática, porque acontece no espaço e no tempo. Esse aparato permite a gente interagir com esses dois materiais numa relação espaço-temporal. Mas, ao final, vai gerar uma configuração visual, que é o que resta, como uma espécie de tradução de toda essa experiência, de toda essa interpretação exclusiva do sujeito quando visita um espaço. bem, nós então fizemos esse aparato, que na verdade são duas caixas, uma sobre outra. Na caixa de baixo a gente tem um ventilador e na caixa de cima a gente tem um cone de areia. E qual é a proposta desse engenho? A finalidade desse trabalho é exatamente criar essa relação de confrontação entre dois elementos. O elemento vento e o elemento areia, que são dois elementos recorrentes nessa visita que a gente fez em Itaúna. Então, agora a gente vai demonstrar a situação performática desses materiais. E o resultado que a gente vai ter no final seria uma imagem fixa, uma configuração tridimensional, que no final reflete toda essa questão experimental e esse modo exclusivo que um sujeito teve de traduzir essa experiência. Isso seria, por isso que a gente chama isso de configuração antropológica. É porque é centrado no modo de entendimento de cada sujeito. Eu vou ligar primeiro a máquina. Ligo a máquina. Agora eu vou retirar essa coisa que mantém a areia em cima. Bem, então para finalizar a nossa aula sobre as configurações antropológicas, eu vou fazer um pequeno comentário. O que a gente conseguiu no final é essa imagem que vocês veem. Essa máquina com essa hélice vencida por uma acumulação de areia. É exatamente isso. É uma situação performática, onde você tem interação entre areia e vento, onde termina que essa questão da máquina, daquilo que tem a energia, que tem o movimento, é suprimida por essa outra força. Então eu acho que é uma figura metafórica que, a meu ver, remete a essa questão ambiental de Itaúna. Até a próxima.